Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar gente da terapeuta rapaz que tá dando o que falar essa mudança dela gente tem tutuquinhas achando que ela tá fugindo do conselho tutelar, tutuquinhas achando que é por causa da casa que inundou que eu não tenho dúvida que encheu de água nessas últimas chuvas né gente mas o que eu tava pensando aqui na minha caixona gente, é que tem vídeo da terapeuta de 4 anos atrás quem já viu esse vídeo dela tentando ir na creche pra conseguir uma vaga pras crianças e Paulo nada de chegar diz ela que Paulo foi ver uma coisa de emprego gente, o homem demorou e era nada, vezes nada tava esperando o Paulo porque ela disse que era longe, um pouquinho longe para levar as crianças pequenas que na época Davi e Pietro eram pequenos e aí 4 anos se passaram gente, pois é antes dela engravidar ela se mudou para uma casa até bonitinha, ela tinha as coisinhas dela tudo bonitinha aí falou que era pra melhorar né, a vira dela, também por causa das crianças de escola o que aconteceu? ela engravidou, voltou para a invasão, aí de novo foi para o nordeste as crianças iriam estudar lá, voltou e as crianças nada, pois é gente, depois foi para aquela casa que os sogros trocaram na chácara lembra gente? que ela ficou morando lá um tempo para a melhoria das crianças para ir também à escola e nada só teatro e nada, voltou, aí mudou de novo para casa e escola, para as crianças irem para a escola e nada só teatro, voltou para casa, agora de novo está na casa da sogra para quê? para as crianças irem à escola, está 4 anos nessa ladainha e nada, nada vezes nada Davi vai fazer 9 anos e ainda nem passou da primeira série gente esse menino parece que nunca colocou os pés na escola e se colocou foi pouquíssimo tempo e minha estúdio quinhens com toda razão falou dedeira, mostrou um monte de coisa lá que levou para a casa da sogra cadê o material? escolar das crianças já que estão lá né, para eles estudarem realmente não mostrou não, só mostrou a mochila do Davi e nem mostrou o que tinha dentro gente então todo começo de ano é essa lá da Andy e da Ferreira ai, é para a melhora dos meus filhos, é mais perto de escola mas as crianças nunca estudam gente, é papado, é papado para mim é mais um ano perdido, mesmo se colocar as crianças na escola já já vai mudar de novo é igual cigano, não tem lugar certo e o pior é que as crianças estão crescendo analfabetas quase igual os pais que não sabem nem falar direito o paulão tenta falar bonito, mas gente, só passa vergonha e é assim que ela quer criar as crianças, todo ano a mulher inventa de mudar para o bem das crianças para a escola das crianças e você nunca vê melhoria a mulher só anda para trás igual caranguejo ela já disse que esse ano de 2024 seria dela? tô vendo, morando de favor, num quartinho cheio de mofo com criança, com problema respiratório porque o marido tem preguiça de trabalhar e se trabalhar, se tinha dinheiro já para alugar uma casa não é mesmo gente, ai tem que morar de favor na aba dos pais, quando não é nos pais dela é dele nenhum dos dois cortaram o cordão umbilical e dá nisso enquanto os pais não partirem vai viver mamando na teta dele gente, dois imprestáveis só serve para botar criança no mundo mas não dá nem o básico nem o básico, as crianças trancadas num quarto cheio de mofo é para acabar gente, é para acabar porque os dois tem preguiça de trabalhar se estivesse trabalhando, já tinha alugado há muito tempo uma casinha, um apartamento mas não, prefere morar de favor, mas trabalhar jamais e a música deles é qual gente? tenho medo de enxada eu tenho medo de foice tenho medo de enxada eu tenho medo de foice passando e eu mando e o engraçado gente é que minhas títicas estão me falando dedê ela ama tanto as migas que nem felicitou pelo dia das mulheres logo ela terapeuta especialista em mulheres não lembrou das migas não mas quando é para vender rifa migas, migas eu estou no fundo do pozo migas, migas compro essa rifa migas, migas preciso de injeção migas na gravidez migas, migas aí as migas servem mas para felicitá-las não serve passada e encomanda então é isso tchutchuquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima